Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Feminíssima E nós estamos começando o nosso Feminíssima Casa e Lazer Aqui na Elementos Decor, na Arturo Rocha nº 772 E hoje nós vamos falar das cômodas As cômodas que de algum tempo pra cá saíram dos quartos E hoje elas estão pela casa toda, não é, Adri? E fala um pouquinho desse uso da cômoda Pois é, tu sabe que a cômoda que a gente também chama de bombê Na verdade, usada no quarto é como cômoda, usada no estádio é como bombê Pois é, tem diferença daquela cômoda reta, porque pra mim a bombê era aquela arredondada A bombê é arredondada, sim, é configurada a bombê aquela mais arredondada Mas ela pode ser com gavetas ou pode ser com portas Mas na realidade, antes a gente chamava a cômoda literalmente aquelas que eram retas E com os gavetões, com as gavetas, enfim Mas assim, a cômoda, a bombê, ela é uma peça que eu considero uma peça também muito versátil Eu adoro E eu adoro peças versátil Eu também adoro peças soltas e versátil Então realmente assim, a bombê hoje, ela saiu do quarto, com aquela função simplesmente de cômoda E foi pra sala de estar, pra sala de jantar, pra hall de entrada E até pra hall de entrada E até pra hall de entrada Então realmente assim, ela é uma peça que valoriza muito o espaço Com certeza E a gente não imagina a infinidade de modelos que na realidade a bombê pode vir Então assim, a tendência daquela bombê, como tu falou, mais abaloada, mais clássica Com gavetas, com puxadores mais antigos, que remetem a um estilo E que dá pra brincar com esse estilo mais contemporâneo Com essa, que é a mistura que fica, que é bacana, né Com bombês de espelho, bombês com moaca, bombês que vem só com duas portas Eu tô muito apaixonada por uma verde oliva que tem aqui Ah, a verde oliva é... Não, o que é aquela bombê, né É, muito bonita E ela é marrom na frente, com aqueles puxadores, fica a madeira toda talhadinha Ela é linda, ela é linda de morrer Então uma peça dessas, por exemplo, tu coloca no hall de entrada e tu coloca um espelho em cima Fica lindo Valoriza muito, né Então assim, além de ser uma peça funcional, porque quando tu chega em casa Tu tem a gaveta pra lavar a chave, pra lavar o seu correspondente Que chegou aqui nunca, que tá sempre tirado, né Que tá sempre por cima, então na verdade ela ajuda a organizar a casa E deixa assim, o ambiente muito sofisticado Então a gente usa bastante em hall de entrada com o espelho em cima E isso é peça-chave, assim, de indicações pro hall Sabe que eu tenho uma na minha casa Que é perto da sala de jantar, onde eu coloco as toalhas Perfeito, eu ia comentar E os guardanapos, assim, aqueles que a gente usa quando vai uma visita, não é? Exatamente, eu ia justamente comentar esse outro uso Porque pra sala de jantar ela é perfeita Pra acomodar Além de servir de apoio Além de servir de apoio A gente até tava comentando que às vezes a gente monta aqui na loja A Bomber com duas cadeiras do lado Então às vezes no dia a dia de uma sala de jantar Tu monta uma sala pra seis lugares E tu tem uma Bomber que tu pode colocar duas cadeiras com braço Enfim, nas laterais Que dá toda uma complementação E no dia a dia, quando tu precisa Tu tem aquelas duas cadeiras de apoio Então a gente já fez várias montagens aqui dentro da loja Usando em... Eu vou te dizer que eu até me arrisco a dizer, assim, como leiga, é claro Eu me arrisco a dizer que a Bomber é a peça da vez, né? Porque tem até aquelas Bombers menores que tu usa de criado mudo Que são lindas Não, a gente tava repassando E a gente vai mostrar alguns modelos agora no programa Realmente assim, ó Como, na verdade, existem vários estilos Existem as pequenininhas É? Que são maravilhosas Que são maravilhosas Que bem como isso aí, mesinha de cabeceira Então, realmente assim A Bomber era uma peça, como eu disse Muito versátil Que tu consegue encaixar em vários espaços da casa E uma coisa bacana, assim Da questão da Bomber É que muitos apartamentos, assim Tu acaba fazendo os móveis sob medida Com certeza Aquela coisa mais planejada, mais em linhas retas Quando tu entra com uma Bomber Dá uma quebrada Tu dá uma quebrada Tu dá uma sofisticada numa sala Que eu acho que... Tira do lugar comum, não é? Tira do lugar comum, é Porque é uma peça... Nossa, é uma peça muito linda, né? Não Você já tem a sua? Não tem? Então tem que vir aqui no Elementos, né? Porque a Elementos tem, assim, ó Uma enorme quantidade de bombeiros, não é? Pra todos os estilos Pra todos os gostos E realmente ela faz a diferença numa casa Porque além de linda Ela é super funcional Super funcional, é verdade Não é? Além das que a gente tem na loja Os postos A gente tem, assim, uma infinidade Eu queria ter paredes e paredes Pra poder botar várias em casa Porque eu acho muito lindo Porque realmente, assim, ó O recanto que a gente monta Com uma Bomber Tem sempre um charme especial, né, Carlos? É, então, ó Fiquem de olho nessa verde oliva Que é linda de morrer A Elementos fica aqui na Arturo Rocha Número 772 Quase esquina com o Pedro Yves E é daqui que a gente começa o programa Direto pra Rogério Pandolfo Com o Upside Down Obrigado 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 Obrigado